E aí rapaziada, aqui eu, MC Sabrina, fechadona com o site Amigos do Beto, Amigos do Beto, como assim? Amigos do Beto? Eu sou amiga do Beto, eu solto, eu solto a voz, o Beto é nóis, tic-tac, tic-tac, chega 11 horas, tô me arrumando, tic-tac rolando na frente do computador, começa a acessar, rá, rá, é Amigos do Beto, você tá lá.